Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês que eu acho que era um vídeo muito esperado pra vocês e por mim também era um vídeo muito esperado, que era um vídeo falando se eu tinha ou não passado em uma faculdade americana, né, em uma universidade americana então eu vou contar brevemente a minha jornada até achar essa faculdade, até aplicar pra essa faculdade e tudo mais, e depois eu falo se eu passei, se eu não passei todas essas coisas, mas pelo título vocês já sabem bom, eu não sabia pra qual faculdade eu queria na verdade eu queria pras mais difíceis mas eu já sabia que eu não tinha dinheiro pra pagar elas e as bolsas é muito difícil de conseguir, então eu nem tentei e aí eu fui numa feira aqui em São Paulo mesmo onde várias universidades elas vêm, mostram o que elas têm de melhor assim, sabe, tipo, mostram os preços, mostram tudo, enfim uma feira de venda, sabe, tipo, elas estão vendendo o peixe delas eu me encantei por duas universidades, que foi a Ohio State e a University of South Florida primeiro fui pra Ohio State, então eu tentei aplicar pra Ohio State eu falei com várias pessoas de lá, tipo, várias pessoas nossa gente, eu tenho incomodado com o meu cabelo, eu preciso lavar ele só que se eu fosse lavar o cabelo antes, não ia dar tempo de gravar o vídeo e eu falei com várias pessoas de lá e tudo mais e aí eu cheguei no ponto, preciso de uma bolsa e eles me falaram que a universidade não dava bolsas muito altas no máximo era 3 mil dólares só pra intercamista, né e aí que eu terei que conseguir essa bolsa por fora e bolsa por fora é muito mais difícil, às vezes, até do que você conseguir pra uma universidade e aí eu descartei essa opção e eu fui tentar, então, a University of South Florida eu comecei a conversar com eles eu tava com uma viagem marcada pra Disney no final do ano e a University of South Florida, ela fica em Tampa que é onde fica o Busch Gardens então, pra quem já foi pra Disney sabe porque é muito perto da Disney e aí eles falaram, ah, vem conhecer a universidade e tal e tudo mais então, até um dia, eu fui lá eu não vloguei lá eu preferi não vlogar eu preferi não vlogar eu preferi ficar, tipo, de boas conhecer a universidade meu pai tirou algumas fotos, mas eu não vou divulgar essas fotos aqui enfim e, gente, era um sonho aquela universidade tipo, e qualquer universidade americana grande eu tenho certeza que vai ser daquele jeito não é porque era aquela eu tenho certeza que qualquer uma vai ser daquele jeito e... enfim, eu voltei pro Brasil eu apliquei pra lá e... gente, foi bem rápido pro processo de application dessa faculdade eu fiquei bem surpresa foi, tipo, super, super, super rápido mas o tempo inteiro eu ficava eu preciso de uma bolsa, gente eu preciso de uma bolsa bom, enfim eu apliquei em março foi quando eu enviei a minha application as novas aqui no Brasil já tinham começado obviamente, eu estava na minha faculdade é... então eu continuo estudando e, tipo, se eu fosse, né se eu passasse eu ia largar e aqui mas só em julho pra ir pra lá em agosto enfim apliquei eu esperei muito pela resposta, gente muito pela resposta muito, muito, muito e aí um dia chegou o e-mail chegou de madrugada o e-mail eu posso até mostrar aqui não vou mostrar o e-mail inteiro pra vocês mas... eu acordei cedo, tipo, do nada no dia eu acordei cedo e ainda tinha ninguém em casa ninguém acordado em casa e eu fiquei, tipo, meu Deus que... isso não deve ser sério aqui, ó aqui, ó congratulations Giovanna Minari então eu tinha passado bom eu passei eu fiquei muito feliz na hora na hora minha ficha não caiu tipo, nossa você passou só que no e-mail eu não falava nada de bolsas e aí eu comecei já a ficar, tipo opa tem alguma coisa de errado aí eu falei com meus pais, né sempre, 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 sempre sempre falando com meus pais e a gente mandou vários e-mails eu conversei com várias pessoas também de lá de dentro e aí eu consegui a bolsa eu consegui uma bolsa de 10 mil dólares 10 mil dólares é muito dinheiro, gente e você vai falar nossa, gente, caraca quanto dinheiro? 10 mil dólares só que, mesmo assim essa bolsa não era o suficiente pra mim por quê? eu vou falar gastos porque já que eu não vou gastar mesmo eu não preciso esconder é... a tuition tuition é alguma coisa assim que é tipo a aula sabe a mensalidade que você paga na sua faculdade? então ela custava de 7 mil dólares então dali iam abater 10 e iam ficar 7 mil dólares ok 7 mil dólares é um preço razoável se você convertesse não ficaria, tipo tão gritante a diferença das faculdades particulares daqui do Brasil mas eu teria que pagar mais 9 mil dólares de housing housing é tipo hospedagem eu teria que pagar mais 2.500 dólares de convênio médico eu teria que pagar mais 2 mil dólares do plano de refeição fora os livros os materiais obviamente que eu teria que comprar e as coisas pra viver lá, né, gente porque eu estaria vivendo sozinha resultado eu não vou estudar lá bom, gente então eu não vou estudar lá no começo eu fiquei bem bem, bem bem chateada assim, tipo eu foi difícil de entender pra mim porque não foi difícil de entender que eu não tinha o dinheiro foi difícil de entender pra mim porque eu achava que a culpa era minha que eu não tinha me esforçado o suficiente pra conseguir algo melhor então foi um pouco difícil eu fiquei triste comigo mesmo ainda é por isso que eu preferi não falar nada disso antes aqui no canal isso já faz um tempo que aconteceu já faz, eu acho que um mês e assim quando eu recebi a notícia e a gente conversou assim foi super boa com os meus pais e a gente decidiu que eu não ia eu não fiquei tão mal assim eu fiquei mal a hora que eu mandei o e-mail falando que eu não queria mais aí eu falei hum não tem volta eu fiquei tipo ao ponto de falar pra minha mãe eu não vou mais pros Estados Unidos eu não quero mais ir pra lá eu não quero mais ficar indo pra lá e é isso mas isso foi só uma coisa eu posso voltar lá fazer outro intercâmbio eu posso me visitar lá eu posso fazer um doutorado um mestrado um sei lá olha eu já tô pensando alto demais hein ou especialização ou uma pós-graduação eu posso fazer muita coisa ainda lá e é isso que tipo agora já tá me confortando um pouco mais e tipo calma Giovana o mundo não tá acabando e eu comecei a conseguir ver isso um pouco mais como uma conquista de tipo meu eu consegui passar sabe eu tive o suficiente pra passar então sério tipo eu passei isso foi muito bom já sabe pra quem no começo do ano não tinha passado em nenhuma universidade já ter passado tipo na melhor particular de São Paulo no que eu faço e ter passado numa fora gente isso pra mim já tá ótimo sabe eu fiquei bem feliz então eu não fiquei falando muito do assunto é eu não vou mais ficar falando muito desse assunto claro que ainda tem vídeos que eu vou gravar aqui pra vocês que vocês me pedirem de intercâmbio eu vou sim gravar mas por enquanto não temos nada de universidade eu posso muito bem tentar de novo ano que vem mas não vou tentar o ano que vem talvez no próximo mas agora 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 eu não quero eu quero focar aqui eu quero terminar bem o primeiro ano da minha faculdade eu quero crescer mais aqui no youtube é isso gente eu vou ficar aqui mesmo com vocês aqui em casa não vai lá no cenário eu vou ficar aqui mesmo então é isso eu quero muito 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 mesmo chegar a 100 mil inscritos esse ano então sim eu quero ainda continuar aqui com o canal trabalhando aqui com o canal bastante 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 pra criar muito conteúdo pra vocês e assim eu não vou ter a oportunidade de criar o conteúdo de universidade pra vocês eu não vou ter a oportunidade de criar o conteúdo sobre universidade pra vocês mas eu vou ter muito outros conteúdos que eu posso criar pra vocês tá gente então não se desinscrevam do meu canal só porque eu não moro mais lá sabe mas é isso eu queria contar essa novidade pra vocês que sim eu faço em uma faculdade americana mas eu vou continuar aqui na foc mesmo aqui em São Paulo não vou sair de casa vai continuar tudo igual e isso me faz com que eu consiga postar mais vídeos aqui me dedicar mais aqui e conseguir bem mais inscritos aqui gente por favor se inscrevam aqui no canal a gente vamos bater 100 mil inscritos ainda esse ano olha não falta muito a gente já tá quase na metade pra quem já tá quase na metade ó pra mim já falta pouquinho e é isso então se você gostou deu um gostei aqui embaixo pra mim não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você receber meus vídeos sempre em primeira mão tá bom e eu acho que é isso gente beijos tchau tchau e eu acho que você gostou